Olá, seguidoras da clínica BedMed, o vídeo de hoje é especial para as nossas gravidinhas e também para todas as mulheres que desejam engravidar. E o assunto abordado hoje é um assunto que, na verdade, envolve uma série de mitos e tabus que eu desejo que vocês quebrem ao longo do vídeo, que é um vídeo sobre a vitalidade do bebê. Então, na verdade, a gente sabe que a gravidez é um momento mágico para todas as mulheres e para que seja um momento único e especial na vida do casal, é fundamental que todas as gestantes realizem o acompanhamento pré-natal durante toda a gravidez, desde o momento da confirmação da gravidez até o momento do nascimento. Geralmente, no último trimestre da gravidez, os médicos obstetras acabam solicitando alguns exames complementares para poder avaliar a vitalidade do bebê, para avaliar as condições do bebê dentro do útero. Basicamente, no vídeo de hoje, eu vou conversar sobre três exames complementares que são fundamentais e que devem ser realizados no último trimestre da gravidez, principalmente naquelas gestantes que apresentam alguma alteração, alguma doença, alguma patologia na gravidez. O primeiro exame que eu vou comentar é a respeito da cardiotocografia. A cardiotocografia foi um exame que foi introduzido no Brasil a partir da década de 60 e ela basicamente consiste em que? São dois transdutores que devem ser colocados na barriga da gestante, um deles localizado no fundo do útero e o outro deles localizado bem na região onde está o coraçãozinho do bebê. Então, para que seja colocado adequadamente esses transdutores, é fundamental que um médico ou um profissional da área da saúde coloque esses transdutores no local adequado. E esses transdutores, eles são acoplados a um pequeno monitor que realiza um registro gráfico de todo o batimento cardíaco do bebê. O exame, ele é um exame indolor, é um exame de fácil realização e não é um exame invasivo. Basicamente, ele tem uma duração de 20 a 30 minutos. Geralmente, as gestantes, elas fazem esse exame sentadas ou deitadas. E esse exame, ele acaba mostrando para a gente como se comporta a frequência cardíaca do bebê ao longo desses 20 a 30 minutos de exame. Nós sabemos que a boa oxigenação do bebê, ela se reflete na atividade cardíaca desse bebê quando ele se movimenta, por exemplo. Então, é muito comum a paciente estar apertando um botãozinho que demonstra para a gente se o bebê está mexendo e, consequentemente, na hora da movimentação fetal, ocorre um aumento do batimento cardíaco do bebê. Isso é um bom sinal de vitalidade. Também outro bom sinal de vitalidade é quando o batimento cardíaco do bebê tem uma variabilidade, ou seja, o batimento não fica parado numa única frequência. Ele varia de 125 para 140, para 138 e assim por diante. Obviamente que durante esse exame não é um bom sinal se ocorrer uma desaceleração do batimento, ou seja, se de repente, durante o momento da ausculta do coração, o batimento começa a reduzir mais do que 15 batimentos por minuto. Isso pode ser um indício de que a oxigenação que está indo para o bebê não está sendo de forma adequada, muitas vezes por motivos da própria placenta, às vezes por motivo da posição do bebê e algumas vezes por culpa de possíveis circulares do cordão umbilical. Muitas mulheres acabam me perguntando o motivo pelo qual nós utilizamos uma buzina para poder, de repente, acordar o bebê. Isso acontece por quê? Muitas vezes, durante a realização desse exame, o bebê está dormindo e, consequentemente, o batimento cardíaco acaba ficando um pouco mais estabilizado. Então a gente faz esse estímulo sonoro para averiguar o que? Se por meio desse estímulo o batimento cardíaco acaba aumentando, demonstrando um sinal indireto de que o bebê está recebendo oxigênio de forma adequada. Portanto, gravidinhas, não fiquem preocupadas. Por mais que o barulho seja um pouco mais intenso fora da buzina, no ambiente intraútero, que está sendo protegido tanto pela camada muscular do útero quanto pelo líquido amniótico, essa buzina, esse estímulo sonoro vai bem levinho para o bebê, não gerando traumas e nenhum risco de malformação. O segundo tipo de exame que serve para avaliar a vitalidade do bebê é o perfil biofísico fetal. E esse exame, ele é feito numa associação entre achados de ultrassom e achados da cardiotocografia. Então, esses exames devem ser feitos em associação para que a gente saiba se o perfil biofísico fetal do bebê está bom ou não está bom. Geralmente, um score de perfil biofísico fetal acima de 8 em 10 indica que o bebê está recebendo uma boxigenação. Nesse exame, são avaliados quatro principais alterações. Então, primeira delas, os movimentos corporais do bebê. Segunda delas, movimento de flexão e extensão do membro, que é chamado de tônus. Terceira alteração, movimentos respiratórios do bebê. Então, se no ultrassom você avalia que o diafragma do bebê começa a ter uma variação, isso é um bom indicativo de que ele esteja recebendo oxigênio. E, por último, a avaliação do líquido amniótico. Nós sabemos que as gestantes que estão no último trimestre de gravidez e que têm uma quantidade de líquido amniótico adequado, muito provavelmente o bebê delas está recebendo o fluxo sanguíneo de forma adequada. E o último exame, que é muito conhecido por todas vocês, é o ultrassom obstétrico com avaliação do Doppler. Muitas pacientes me perguntam o que é o Doppler. Na verdade, o que acontece? A gestante possui duas artérias uterinas. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. E elas funcionam como se fossem pequenas mangueiras que levam o sangue do coração até a placenta e da placenta para o bebê. Então, é fundamental que o médico tenha uma noção de como está o Doppler, ou seja, o fluxo de sangue dessas artérias, para verificar se o bebê está recebendo sangue de forma adequada. Além dessa análise, também são feitas análises do fluxo de sangue da artéria umbilical. Então, demonstra-se a quantidade de sangue da placenta está indo adequadamente para o bebê. E, por último, também é feita uma análise do fluxo de sangue da artéria cerebral do bebê. Por meio dessas três avaliações, nós podemos dizer se o bebê está com uma vitalidade preservada ou não. Obviamente que, além disso, é extremamente fundamental avaliar o crescimento e o desenvolvimento morfológico desse bebê. Esses exames, eles são feitos de forma individualizadas, ou seja, não existe um protocolo adequado para um grupo específico de pacientes. Na verdade, cada paciente deve ter a sua rotina pré-natal individualizada e, a partir da avaliação minuciosa do médico obstetra, esses exames devem ser solicitados. Porém, é fundamental que vocês tenham em mente que o último trimestre da gravidez é um trimestre primordial para que você fique acompanhando o movimento do bebê. Isso é chamado de mobilograma. Você, gestante, vai dar os primeiros indícios de que algo está ocorrendo de forma alterada. Então, se você chegar no seu médico e falar olha, eu percebi que a movimentação do bebê começou a diminuir, isso pode ser um indicativo para que ele solicite alguns exames subsidiários. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje, realizem o segmento pré-natal de forma adequada e nos vemos na semana que vem. Até breve!